Por isso a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, então não é uma fé pontual, é uma fé constante. Pautado nisso, eu tenho que te mostrar hoje que Deus, Ele quer mudar a vida de outras pessoas e já faz isso desde o Velho Testamento. Quem acha que essa proposta da salvação para todo mundo, e olha para o Velho Testamento e ainda vê ela parece um pouco travada, mas eu queria lembrar você que uma ex-prostituta chamada Raab, resolveu mudar de vida e sair de cima do muro, tomar uma posição, assumir uma postura e entrou na genealogia do Filho de Deus. Olha só, pensa bem, alguém falasse, o senhor tem na sua árvore genealógica uma ex-prostituta. E Jesus ia falar assim, parente minha mesmo, longe, mas parente, passado esquisito, mas com futuro brilhante. Ele pega uma moabita chamada Rutinha, uma mulher extraordinária, certo? Ele vai salvar um sírio chamado Namã e tantos outros. Então, pastor, o que Deus quer? Deus está querendo salvar as pessoas. Ele não manda ninguém para o inferno, quem mandou a gente para o inferno foi o Adão. Deus está trabalhando para tirar. Ah, pastor, não acredito em inferno, morreu, acabou. É um direito que você tem. Só que pode chegar lá, encontrar com ele e falar, Ih, caramba, você existe. E o diabo vai falar, prazer. Ah, mas eu não acreditava em você. E o diabo vai dizer, pra entrar aqui não precisa de fé. Fé é uma exigência da concorrência, não é? Aqui você entra sem fé mesmo, você entra nessa cadeira pegando fogo que já vou te atender, ok? Então, se você quer ir garantido, vai com Jesus que o passaporte vai carimbado, está certo? E você vai passar por lá, vai passar, né? Até quem não for para o céu, vamos dizer assim, vai ter que ver Jesus. Todo joelho dobrará, toda língua confessará. Então, a turma vai passar por lá. Aí eu imagino Jesus olhando para algum, né? Aí a pessoa entra. Aí Jesus está lá. É igual a hora da conexão aqui, né? Jesus, ó. Você está rindo, mas é sério. E muito mais do que salvar você, é isso que eu quero mostrar. Jesus quer usar você para salvar outras pessoas. Amém? O evangelho que para em você, ele é pobre. Essa é a grande verdade. E o que Jesus quer fazer? Pegar essa rede de relacionamento sua e usar você para salvar essa turma. É assim que funciona. Ok? Ah, pastor, eu não me acho capaz, isso não é problema para ele. Ah, pastor, eu sou tímido, isso não é problema para ele. Que você precisa entender que esse negócio não tem a ver só com você. Tem a ver com a sua família, tem a ver com os seus amigos, tem a ver com os seus funcionários. Tem a ver com a sua rede de relacionamento com aquelas pessoas que você influencia. E é isso que eu quero mostrar a você.